Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema A ex quer voltar, e agora? Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo tem um link especial que dá acesso ao ebook graças à chave da sedução. Com esse ebook você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar uma ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. Ebook, a chave da sedução, vale a pena conferir. Pois muito bem, voltando ao tema que será abordado agora nesse vídeo. A ex quer voltar, e agora? Se essa pergunta fosse feita para mim, certo? Eu não voltaria. Eu não voltaria para isso. Principalmente se ela tivesse me deixado por outro homem. Se a razão, a causa da separação foi desconhecida, foi misteriosa e se passou um certo tempo sem se saber de nada do que se aconteceu com a dita pessoa, com a dita mulher, tudo bem, compensa voltar. Mesmo não sendo estranho, porque geralmente se sabe o motivo da separação. Mas, se essa pessoa se saiu de você para ficar com outro homem, disse na sua cara que não gostava mais de você, que estava gostando de outra pessoa, essa pessoa se vai, passa um certo tempo namorando ou ficando, ou seja lá o que for, com outro homem. E depois de um certo período, ela entra em contato com você e disse que quer voltar, que sei lá, chegou à conclusão que você realmente é o homem da vida dela, essa história está mal contada. Eu não retornaria. Estou aqui para ajudar qualquer um, em qualquer sentido, em termos de relacionamento. Se o sujeito quiser voltar para a ex, eu vou orientar. Eu vou dizer como é que se deve proceder para reconquistar a ex. Mas, nesse sentido de aceitar de volta, uma mulher que te deixou por outro homem, que ficou durante um certo período com outro homem, e que por alguma razão, ela quer voltar para você, é estranho, eu não aconselharia. Porque, veja bem, essa mulher te deixou no passado. Ela te deixou para ficar com outro homem. Ora, bolas, se ela te deixou no passado, por que ela quer voltar para você? É estranho, porque você é o mesmo indivíduo, você é o mesmo sujeito. O que é que ela quer voltando para a mesma pessoa? Aí você pode dizer, não, Roger, porque quando ela se foi, ela ficou com uma pessoa que era a pessoa errada, segundo ela, ela quebrou a cara, ela se decepcionou. Então, deixa ela pagar pelo erro dela. Ela que vá atrás de uma outra pessoa. Ela que vá atrás de um outro namorado, de um outro homem, e não atrás de você. Porque você é a mesma pessoa, você é o mesmo sujeito pelo qual ela não quis mais se relacionar. Então, tem alguma coisa estranha. Porque ela largar o atual, digamos assim, por um outro homem, tudo bem. Mas se ela voltar para você, essa história está mal contada. Tem alguma coisa de errado, e é por isso que eu não concordo. Eu não concordo de forma alguma a se voltar para eles. Eu acho um erro gigantesco da parte de qualquer homem. Estou aqui do lado de qualquer um de vocês, e se for o caso, ajudarei a qualquer um de vocês a voltar para eles, se essa for a vontade de vocês. Se vocês quiserem, é minha orientação para isso. Mas, de antemão, vocês já sabem qual é a minha opinião. Eu não concordo. A minha opinião é essa. Eu não concordo de voltar para eles. Porque, veja bem, volto a repetir, você é a mesma pessoa, é o mesmo homem que ela abandonou. Você não mudou. Então, por que ela quer você de volta? É porque ela não conseguiu arranjar uma coisa melhor. Então, ela quer voltar para você. Isso, para mim, é uma humilhação dupla. Porque se ela te deixou por outro, quebrou a cara com esse sujeito, e não conseguiu sair dele para algo melhor, ela está voltando para ti, é porque ela está regredindo. Se ela saiu de ti para outro, é porque ela considera o outro melhor do que você. Se ela está voltando para você, é porque ela está em declínio. Essa mulher não está evoluindo como uma garota, como uma mulher sedutora. Ela não está evoluindo, ela está regredindo. Porque se ela está voltando para ti, ela está regredindo. Então, isso, para mim, é uma humilhação dobrada. É o dobro da humilhação. Eu não aceitarei essa mulher de volta. Eu volto a repetir. Se ela tivesse deixado o atual por um outro, possivelmente esse outro seria algo bem melhor. Mas, se ela está deixando o atual para voltar para você, e você é a mesma pessoa, você não evoluiu economicamente, você não evoluiu como homem, você se encontra no mesmo patamar de quando foi deixado por ela, então ela está regredindo. Está voltando para você, porque ela não consegue arranjar algo melhor. Então, repito, é humilhação duas vezes. Eu não aceitarei essa mulher de volta. Bom, essa é a minha opinião. De qualquer forma, para aqueles que querem ter a minha consulta, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.